Dando continuidade ao estudo dos componentes psicológicos formadores da personalidade humana, vamos agora tratar a respeito de cognição e intelecto, que abrange os esquemas mentais e os processos mentais conscientes e inconscientes. Sobre os esquemas mentais, vamos deixar para um outro momento do nosso curso. Agora vamos nos fixar somente no estudo dos processos mentais, como já dissemos antes, tanto os conscientes como os inconscientes. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que está no Salmo 139. Neste Salmo, Davi diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, pois Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram substância ainda informe. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versos 1, 2, 13 a 16 e verso 23. Observe no verso 23 especificamente, Davi fala, Conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Nesse paralelismo da poesia hebraica, a ideia que se tem é que o coração está associado a pensamento. É claro que isso é apenas uma figura de linguagem, porque o coração em si não pensa. O que ele está usando aqui é a expressão. Conhece os meus pensamentos mais íntimos, mais internos que eu possa ter. Voltemos mais uma vez ao gráfico dos componentes psicológicos formadores da personalidade humana, onde o homem é representado como um triângulo, é a triunidade humana formada de corpo, alma e espírito. Nesse gráfico, nós já estudamos a respeito de humor, instintos, impulsos, pulsões, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação, esclarecendo que eles são os responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e perpetuação da espécie. Também já estudamos a respeito de humor, as emoções primárias e os sentimentos, que são as emoções secundárias, são os responsáveis por uma resposta imediata ao estímulo iniciador, ao estímulo do ambiente. Já estudamos ainda sobre sentidos e percepções, tanto os sentidos e percepções externos, internos, como do próprio indivíduo. Eles, na realidade, captam o estímulo ambiental. Então, nós já falamos sobre o estímulo ambiental, que é captado pelos sentidos e percepções, e vão produzir de imediato uma resposta emocional. Agora, nós estaremos falando a respeito de cognições e intelecto, processos mentais e esquemas mentais, o que nos chama a atenção agora, no momento, especificamente, são os processos mentais em si. Observar que a finalidade de toda cognição e intelecto é identificação e avaliação do estímulo eliciador. Em outras palavras, aquele estímulo que foi captado pelos sentidos e percepções, que produziu uma resposta emocional, também vai produzir uma resposta cognitiva. A resposta cognitiva demora um pouquinho mais em relação à resposta emocional, mas da resposta cognitiva dependerá outros fatores que nós abordaremos posteriormente. Em continuação nesse gráfico, em outro momento, nós também falaremos sobre volição ou vontade e os seus múltiplos aspectos, associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, hábitos, ações, reações e assim por diante. Vamos primeiramente fazer uma pequena recapitulação do que nós já falamos sobre o sistema nervoso central, destacando a estrutura e funções pensantes agora do sistema nervoso. Bom, tivemos a oportunidade de abordar que o sistema nervoso exerce muitas funções. Ele controla e coordena as atividades, a fisiologia de todos os órgãos e sistema do corpo e, para isso, usa o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático como o parasimpático. Usa também o sistema endócrino, que vai produzir vários hormônios. E destacamos a ação dos neurotransmissores, que servem para transmitir impulsos eletroquímicos ou neurológicos de uma célula para outra. Estudamos ainda que o sistema nervoso controla e coordena as funções instintivas, emocionais, sensoriais e volitivas. Isso ainda é assunto que nós estudaremos posteriormente. Mas a principal função do sistema nervoso está ligada às atividades cognitivas, ou seja, ao pensamento. O humanista alemão, Ludwig Andreas Furbach, dizia O cérebro produz o pensamento da mesma forma que o fígado segrega a bilis. É importante destacar que a atividade que o cérebro menos realiza é justamente a atividade de pensar. Mas temos que destacar que é o único órgão do corpo que realiza essa função. Então, podemos dizer que a principal função do cérebro está na atividade pensante. Quando falamos em atividade pensante, já tivemos oportunidade de falar e frisar várias vezes que apenas uma em cada 200 mil a 240 mil sinapses realizadas pelas células nervosas, apenas uma não está relacionada à manutenção da vida. Lembrar que a manutenção da vida são atividades autônomas. Ou seja, essa única atividade é a atividade pensante. Isto é, menos de 0,0005% das atividades cerebrais são relacionadas a pensamentos. E das atividades pensantes, apenas 3 a 7% são atividades conscientes. Portanto, menos de 0,000, 0,35% das atividades cerebrais são atividades que realmente chegam ao nível de consciência do indivíduo. Observe, você agora está estudando a respeito desse assunto. E para tentar entender o que nós estamos falando, você tem que utilizar a sua atividade consciente. E repare que o que você está utilizando é menos do que 0,000, 0,35% de tudo o que o seu cérebro está fazendo neste exato momento. René Descartes falava, a essência do homem é pensar. E também uma outra expressão que ficou famosa em Descartes é, penso, logo existo. Cogito, ergo, sum, em latim. Bom, exatamente o que vem a ser pensamento? Pensamento é tudo aquilo que o cérebro humano produz e opera, que não seja alguma das atividades relacionadas exclusivamente à manutenção da vida. No entanto, nós temos que dizer que pensamento não é o produto final do cérebro. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de pensamento é a junção de vários processos mentais interligados. Ou seja, pensamento, na realidade, não é pensamento. Pensamento é um conjunto de pensamentos, é um conjunto de processos mentais bastante complexos. Antes de tentar entender esses processos mentais, vamos ver onde os processos mentais relacionados ao pensamento, onde eles ocorrem. Já abordamos que o sistema nervoso central, especificamente o encéfalo, tem a sua parte chamada prosencefalo ou encéfalo anterior. Dentro do prosencefalo, nós temos o telencefalo ou cérebro, propriamente dito. O cérebro é uma grande capa neural que nós chamamos de neocórtex. O cérebro armazena memórias, conhecimentos, habilidades e experiências que nós vamos acumulando ao longo da vida. No cérebro, nós temos o lobo frontal, que é essa parte da frente da cabeça, desde o topo da cabeça em cima até próximo da altura dos olhos. O lobo frontal, ele é o centro motor e pré-motor, especificamente aqui na parte alta da cabeça. E também é o centro das atividades cognitivas conscientes e inconscientes, principalmente nessa parte da frente aqui, que nós chamamos de córtex pré-frontal. E é ainda o centro de controle da linguagem falada, aqui do lado esquerdo da cabeça, numa área chamada região de brocá. O lobo parietal, do meio da cabeça em cima, indo para trás, antes de começar a descida da cabeça propriamente dita, temos o lobo parietal, responsável pelas atividades sensoriais, pelas atividades próprios septivas e também pelas atividades de orientação espacial, são atividades diretamente relacionadas às cognições. Temos ainda o lobo temporal, do lado da cabeça, aqui logo acima do ouvido, é responsável pela memória auditiva e compreensão da linguagem. A área de Wernicke, a área 22 das áreas de Brodmann. E é responsável também pelo processamento das informações visuais. Ainda no prosencefalo, nós temos o sistema límbico, o qual nós já falamos várias vezes que não é uma estrutura física e sim uma estrutura funcional, porque abrange órgãos de várias outras estruturas físicas. Dentro do sistema límbico, nós temos o lobo límbico, propriamente dito. É a área do cérebro que está localizada bem no meio, porém interiormente na cabeça. Não é uma área superficial. No lobo límbico, nós temos o giro do síngulo, responsável pela memória emocional, responsável também pelo controle da dor e do comportamento agressivo, está diretamente relacionado também a casos de depressão e de ansiedade. Abaixo do giro do síngulo, nós temos o giro para hipocampal, que controla as emoções e atividades instintivas, como comer, beber, dormir, o sexo, também como fator de homeostase, não como complementação afetiva. E temos abaixo de tudo isso, ainda dentro do sistema límbico, o hipocampo, que é o principal responsável pelas memórias de longo prazo e navegação espacial. Memórias de longo prazo são aquelas diretamente relacionadas às nossas emoções. Então, observe nesse pequeno desenho aonde nós queremos destacar. Olhe na frente, ou seja, do lado esquerdo no desenho aí, nós temos o lobo frontal, responsável pelo raciocínio, fala, movimento. Observe em cima, mais para trás, aí no desenho, em cima para a direita, o lobo parietal, responsável pelo processamento sensorial. Mais à direita, ou seja, na parte de trás da cabeça, nós temos o lobo occipital, responsável pelo processamento visual de modo geral. E lateral à cabeça, nós temos o lobo temporal, aí no desenho ele está embaixo, mas ele ocupa a lateral da cabeça, responsável em si pela memória auditiva, por tudo aquilo que é relacionado à linguagem. Internamente, nós temos vários outros órgãos que, de uma maneira direta ou indireta, também podem estar relacionados em si a processos cognitivos. Mas nós temos que entender que os processos cognitivos, eles são mais associados ao neocórtex propriamente dito. Ou seja, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, mas de todos esses, o mais importante de todos, inquestionavelmente, é o lobo frontal. Olhe bem para a cabeça de um animal qualquer. Por exemplo, o cachorro. Você já reparou que praticamente os cães, gatos, animais de modo geral, eles têm uma testa abaulada, uma testa inclinada? Porque o lobo frontal nos animais, ele é muito pequeno. Somente no ser humano, ele é desenvolvido de tal maneira que o ser humano pode desenvolver raciocínio, fala em movimentos mais finos, coisa que os animais não teriam condições de fazer. Uma vez que nós temos relembrado essas estruturas e funções do sistema nervoso central, destacando especificamente a sede das atividades pensantes, nós agora iremos entrar nesse assunto propriamente dito. Bem-vindo.